A Família Cidade 106,3 deixa você bem informado. Está chegando o melhor repórter da região, Francisco José. Meus amigos, está conosco mais uma vez para prestar as informações devidas a toda a população do Ipú. O doutor Halisson Ramon, que é o coordenador das equipes da linha de frente, da luta, do enfrentamento, do combate à Covid-19. Doutor RR, a cada dia a gente tem percebido um aumento nos casos da Covid-19. O que é que tem acontecido? Nós estamos vivendo um pico na visão de um especialista. Nota-se também que a zona rural tem estagnado, estável em termos de novos casos. Queria a sua visão a esse respeito e repercutisse nessa entrevista as ações que estão acontecendo, que é sempre importante, levadas ao público, para que esse mesmo público, essa mesma população, possa compreender o que de fato está sendo feito e de que maneira as pessoas devem absorver as abordagens, as investidas das equipes da linha de frente. E fique à vontade para trazer toda a explanação, uma atualização do comportamento dos munícipes diante desse momento que estamos vivendo, da pandemia, nesta fase 1 do plano de retomada da economia, da flexibilização e também, doutor RR, em relação a números. Se você tiver questões técnicas, fique à vontade para os esclarecimentos aqui na nossa entrevista, no programa Fatos e Debate, para o blog do repórter Francisco José. Um abraço. Muito boa tarde. Boa tarde, repórter Francisco José. Boa tarde a todos aqueles que estão nos ouvindo, no programa Fatos e Debate, pela sua rádio Cidade 106.3. O nosso cordial abraço a vocês que estão a acompanhar essa reportagem, no blog de notícias, repórter Francisco José. Bem, conforme o boletim epidemiológico, que é emitido e publicado pelo prefeito municipal, o senhor Carlos Sérgio Fino Moreira, nós temos nos deparado com um crescente aumento de pessoas contaminadas pela Covid-19. A que se elenca esse aumento? Primeiramente, é devido ao discurso da própria população, que não observa, que não segue as orientações por parte das autoridades de saúde. Nós temos procurado agir quanto às linhas de frente no combate e na fiscalização, mas a desobediência ainda é enorme aqui na nossa cidade. No final de semana, principalmente, nós temos recebido inúmeras denúncias de bares funcionando de forma irregular, o que é uma situação preocupante, que acarreta riscos à saúde do nosso povo. Agora, é importante a gente destacar que os frequentadores desses estabelecimentos são pessoas novas, pessoas sadias, pessoas que dificilmente podem contrair a forma grave da Covid. Mas esse pessoal leva a doença para dentro de casa, aí é que está a preocupação. Hoje, nós temos observado que a contaminação se dá no seio familiar. Cada vez mais famílias estão sendo acometidas pela Covid em decorrência da não observação dos cuidados sanitários. Seria oportuno que nós, enquanto agentes de fiscalização, pudéssemos ter uma força-tarefa, diariamente ou ao final de semana, para coibir situações de risco. Eu sei que muita gente está passando por necessidade, principalmente necessidade econômica, desde março, que muitas atividades estão impedidas de funcionar. Chega até ser um estado de necessidade por parte desse pessoal que precisa pagar as contas, precisa sustentar suas famílias, mas fica na balança o risco à saúde da colatividade e a necessidade de um indivíduo que precisa sobreviver. Nessa análise em que se pesa dois valores fundamentais, temos que considerar que a saúde é o primeiro lugar. Temos que cuidar cada vez mais da saúde da nossa população. Nesse momento, nós estamos aqui na unidade de pronto atendimento contra a Covid-19, no Hospital Municipal, e nos deparamos com três transferências para a Sobral. Haviam três pessoas internadas nessa unidade e foram transferidas para a Sobral, devido ao agravamento da doença. Pessoas idosas, pessoas jovens, e vejam só, temos também nos deparado com o acentuado aumento de jovens contra a doença, e de certa forma, tendo sintomas fortes. Isso é preocupante. Muita gente reclamando, muita gente me pergunta quando é que vai voltar ao normal? Eu digo e respondo a quem me questiona. Vai depender muito do comportamento da população. Por quê? A gente observa no noticiário, cidades que flexibilizaram, estados que flexibilizaram, estão tendo o quê? Uma retomada no aumento de pessoas infectadas. O nosso governador Camilo Santana já anunciou, se houver aumento no estado de Ceará, vai decretar o retrocesso. Ao invés de a gente ter uma progressão, fase 1, fase 2, fase 3, fase 4, vai retroceder. Quem está na fase 4 vai para a fase 3, quem está na fase 3 vai para a fase 2, quem está na fase 2 vai para a fase 1, quem está na 1 vai para a transição, quem está na transição, lockdown. Será se nós, impuenses, queremos isso? Será se o comerciante de puro, que muitas das vezes não observa os cuidados básicos, às vezes não tem um álcool gel, não tem o cuidado de higienizar o estabelecimento, não oferece para os clientes, muitas das vezes não utiliza máscara, permite a entrada de clientes no seu estabelecimento sem máscara? Será se houver uma situação de retrocesso no nosso município, ele vai ficar satisfeito? Será se a gente tiver, houver necessidade e a delegacia denunciar um indivíduo desse por desobediência, a pessoa vai ficar satisfeita? Aí eu pergunto e faço esse questionamento. A população não ajudando, infelizmente, a gente vai ter que retroceder, é um fato, vai depender da situação de cada um. E mais uma vez, a gente solicita a população, vamos observar os cuidados sanitários, vamos ter um pouquinho mais de atenção, sei que a dificuldade é grande, principalmente o pessoal dos bares aí, sei que eu posso estar sendo um pouquinho pegando no pé, mas essas situações de risco têm sido um grande problema que a gente tem enfrentado aqui na nossa cidade, entendeu? Eu não sou contra a pessoa se divertir, brincar, a gente tem aqui já melhorando a questão dos delírios, das entregas, e os bares podem trabalhar dessa forma, entregando, vendendo para que a pessoa faça o consumo da sua bebida na própria casa, entendeu? E assim, o indivíduo vai buscando sobreviver, é constituir renda, mas as situações em que o indivíduo permite a presença de pessoas nos estabelecimentos, não tem o cuidado de observar a temperatura de quem entra, às vezes não oferece álcool gel, máscaras, enfim, é só risco. O indivíduo pode estar vendendo, mas está levando o quê? Doença para o estabelecimento dele, e ele levando a doença, consequentemente, para a própria família. Será que ele vai querer isso? Fica o questionamento para a nossa população. A Família Cidade 106,3 deixa você bem informado. Repórter Francisco José A Família Cidade 106,3 deixa você bem informado. Legenda Adriana Zanotto